Chegou no prédio! Caraca, situação do carro, véi! O vivo é a minha pessoa! Onde é isso, mano? E aí, galera! Beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. Como vocês podem ver, a família do Michael está reunida aqui na sala porque uma decisão tem que ser tomada. Seguinte, galera! Os meteorologistas, eu não sei se são esses caras aí que informam a respeito de furacão. Bom, tá chovendo muito, ó! Ouviu? Ouviu, né? Tá chovendo demais e já foi informado na TV que pode, sim, ter formações de furacões. Sim, pode acontecer. Se eu estou ligado aqui nos Estados Unidos, isso é normal. A população lá já é preparada pra isso. Mas, na televisão, foi informado para as pessoas se acaso acontecer um furacão é pra sair. Então, a gente vai... É... Antes de acontecer, a gente vai sair pra que nenhum imprevisto aconteça. Então, já tá toda a família do Michael aqui. Vamos deixar a casa aí, mano. Porque o bagulho tá sinistro, velho. O negócio tá sinistro. E... Vamos sair fora. Antes que alguma merda aconteça. Galera, se vocês curtiram esses vídeos, eu trago mais, tá? Eu já trouxe outros vídeos assim no canal e foi muito bem. Então, já deixa o seu like e se inscreve-se aqui pela primeira vez. Se você joga um GTA Online, na descrição tem a Shake Mods, que resolve o problema financeiro da galera que joga no PC. Playstation 3, Xbox 360, pacote de 750 mil até 20 bilhões. Vai ser dinheiro que você vai gastar, gastar, gastar e não vai acabar. Então, confere lá. Você pode parcelar no cartão e também pode pagar no boletim. Então, vamos pegar a nossa Maserati aqui. Ou Maserati, Maserati. E lá, como é que se diz aí? E vamos sair da cidade, galera. Entra aí, povo. Entra aí. Ah, o Jimmy entrou na frente. Era pra Amanda entrar, cara. Ah, vamos lá, filhão. Vamos com o papai aqui. Colocar aqui em primeira pessoa. Primeira pessoa do GTA é tenso, né, mano? Nossa, tá chovendo muito, velho. Olha essa chuva, galera. É chuva com vento, ó. É chuva com vento, mano. Bom, vamos sair. Bom, o que a gente vai precisar fazer, galera? Ir pro aeroporto de Los Santos. Não sei se vai ser possível pegar um avião, Mas nem que a gente pegue um helicóptero Ou um avião particular, né? Que eu acho que é a única coisa que a gente vai... É a única coisa que a gente vai conseguir Lá no aeroporto. Por enquanto, aqui tá tranquilo. O trânsito Possa ser que no aeroporto esteja mais complicado, mano. Então, vamos pra lá. Deixa eu marcar aqui. Não sei porque essa bagaça tá... A gente precisa vir aqui, ó. Pegar um avião aqui. E vazar, mano. Vazar porque... O bagulho tá feio, mano. Tá ventando. Olha a chuva como é que ela tá vindo. Ela tá vindo assim, ó. Quando ela tá vindo assim, é chuva com vento, mano. Olha os raios. Os raios sinistros. Eu não vou parar em... Em sinal. Porque... Olha os raios, mano. Meu amigo. O negócio tá feio, velho. Nossa, essa luz aqui do... Do carro tá bem alta, né? Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Opa. Não bateu, não bateu. Presta atenção não, mano. A chuva é assim, né, mano. Os freios não funcionam. Os ABS não funcionam. Eu nem sei como é que funciona o sistema de freios desse carro, mano. Ó, tudo tranquilo pra cá, velho. Tudo tranquilo. Muito, muito. Olha a galera, que loucura. Nossa, mano. Caiu um raio desse no carro. Ah, não acredito, velho. Meu Deus. Tem um condicionamento aqui, velho. Complicou, hein? Nossa, as pessoas tão desesperadas, ó. O cara bateu o carro. Cuidado aí, ó. Será que eu consigo entrar aqui? Eu não posso passar aqui. Se a polícia me ver, eu tô... Tô lascado, mano. Deve tá fechado também, cara. Ah, tá fechado. Tá fechado também. Olha lá, teve uma batida aqui, cara. Por isso que tá tudo isso. Como é que eu vou sair da cidade, hein? Galera. Eu vou tentar outro... Ah, teve uma batida ali, ó. Mano, eu vou tentar voltar, cara. Calma aí, calma aí, senhora. Calma aí, senhora. Tem gente que vai, mas é mesmo assim, cara. Olha lá, ó. Que loucura. Vamos ver se vai andar um pouquinho aqui, cara. Eita, o que é aquilo? É um avião. Meu amigo, ó. O furacão, o furacão. Que? Olha o tamanho. Caraca, moleque. Olha o furacão, galera. Nossa, olha o avião, malandro. Caraca, tá longe ou tá perto? Não consigo. Caraca, nunca tinha visto um furacão na minha vida, véi. Olha o tamanho desse furacão. Ih, tá perto, mano. Tá perto, tá perto. Ih, tá jogando os carros. É, olha isso. Caraca, moleque. Olha isso. Que? Tá vindo, tá vindo. Caraca, olha isso. Olha o tamanho do furacão. Minha nossa. Caraca. Ai, lascou. Sai, sai, senhora. Sai. Sai, sai. Não, não. Sai, sai. Sai. Meu Deus. Caraca, tá muito... Agora lascou, agora lascou. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Caraca. Cadê o furacão? Cadê o furacão? Cadê o furacão? Caraca, galera. Olha o tamanho. Caraca, os bombeiros estão chegando, velho. Meu amigo, eu não sei o que fazer, velho. Cara, vou... Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Passou, ele passou. Nossa, nossa, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Meu Deus. Fui pego. Que isso? Eu tô no furacão, mano. Que? Caraca, velho. Olha onde eu fui jogado, velho. Onde eu fui jogado? Eu fui jogado pra dentro do aeroporto, velho. Olha a situação do carro. Ainda tá andando. Caraca, eu não vou sair do carro, mano. O barulho tá muito alto. O barulho tá muito alto. Me pegou de novo, me pegou de novo. Não. Que? Mano. Caraca. Eu vou ser jogado mais longe ainda. Não. Galera. O que que eu faço, velho? Meu amigo, mano. Arrancou a porta do carro. Vou morrer nem... Ai, me pegou de novo. Uou. Vai me jogar mais longe ainda. Nossa, me chegou no prédio. Caraca, a situação do carro, velho. Vamos ver a pessoa. Olha isso, mano. Olha a cara da Tracer. Caraca, a gente tá dentro do furacão. A gente tá dentro do furacão, mano. Olha isso. Caraca, velho. Mano, eu vou tentar. Não dá... Mano, eu não vou sair do carro, velho. Sair do carro vai ser pior. Caraca. Olha a situação do carro, mano. Vamos tentar sair. Nossa, me pegou de novo. Não, cara. Mano. Galera, eu vou... Eu fui jogar dentro do aeroporto, cara. Olha a situação do carro. Olha a situação do carro. Mano. Não, 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 não. Preciso encontrar um avião, cara. Vai ser difícil achar um avião aqui. Muito difícil. Olha o tamanho dos raios, velho. Preciso encontrar um avião. Preciso encontrar um avião. Olha, um monte de avião destruído. Olha a situação do meu carro. Um avião, um avião. Pelo amor de Deus. Um avião, um avião. Qualquer avião. Ah, esse aqui não. Esse aqui não. Nossa, tem um avião gigante aqui, velho. Vai ser aquele ali mesmo. Vai ser aquele ali mesmo. Os ventos estão muito rápido. Os ventos estão muito rápido, velho. Os ventos estão muito rápido. Bom, galera. Seguinte. A gente vai aguardar aqui. Pra ver se a tempestade para. Pra ver se o furacão vai embora. Eu não sei como é que a gente conseguiu ficar vivo, mano. Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Olha a situação do carro. Olha a situação do carro. Olha a situação do carro. Olha como ficou meu carro, velho. Sorte que é um carro embaçado. Mano, tá muito destruído, velho. Olha isso. Caraca. Galera, o furacão não foi embora, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamos pegar o avião. Vamos pegar o avião. Vamos pegar o avião. Olha o avião, cara. Viu? Corre, gente. Cadê minha família? Cadê minha família? Ei, 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 ei. Dá pra vocês correrem? Nós estamos andando. Vamos pegar aquele teco-teco. Olha o tamanho do furacão. Ele tá aqui perto, cara. Ele tá aqui perto. Danou-se, danou-se, danou-se. Olha o avião, tá ali. O avião tá ali. Vamos lá, vamos pegar o avião. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Eu acho que minha família foi pro pau, velho. Entra, entra. Ah, certeza, galera. Certeza. Entra, entra, entra. Vai, vai, avião. Vai, avião. Vai que... Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Vambora. Galera, eu não consegui encontrar... Caraca. O furacão... Simplesmente jogou o avião pra cima, mano. Enfim, já era a família do Michael. Provavelmente naquela hora ali, o tornado jogou eles pra cima. Fazer o quê, né? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, posso trazer. Conseguimos sair. Por pouco, o furacão não pegou a gente ali. Olha, que tava tentando sair. Deu tudo certo. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui! E aí E aí